Olá, bonecas! No vídeo de hoje, nós seguimos com a leitura do livro O Peixinho Azul e outras histórias, do Roque Jacinto. E hoje, finalmente, eu escolhi a história do Peixinho Azul. Então, vamos à leitura! Ploque era um peixinho azul. Além da cor, o seu porte gracioso e as ondulações que fazia para nadar pelo seu aquário despertavam tanta admiração que todos iam vê-lo. Até guardanapo ele usava as refeições. O pobre Mimi, porém, um gatinho já vencido pela idade e pelas experiências da vida, muitas vezes o advertia com brandura. Não cultive o orgulho, Ploque. Ploque, invariavelmente, redarguia levantando o queixo voluntarioso. Não me aborreça, gato velho! Mimi sacudia a cabeça e retirava-se. Um dia, no entanto, quando Fifica, a arrumadeira da casa, transportava o aquário para a limpeza do dia, inadvertidamente virou um vaso e Ploque se estatelou no chão seco, sendo atirado por debaixo de um móvel sem ser visto. debatia-se o infeliz. Abria e fechava as guelras, ansioso por respirar. E a sua coloração azul quase se tornava rubra de tanto esforço. Mas tudo era inútil, porque a sua agitação não chegava a ser ouvida por Fifica, que também, atribulada, estava a procurá-lo. De repente, toda a família estava na busca. Mimi, sem nada a saber, penetrou na sala. Diante do corre-corre, coçou a cabeça e, ouvindo os lamentos de Fifica, entendeu o que ocorrera. Pôs a funcionar o seu olfato. Não demorou muito e Mimi trouxe Ploque, preso pela cauda, no auge da agonia. Quando o aquário estava de novo no lugar, eis que Mimi se aproximou e, dialogando com Ploque, lembrou. Por muito grande seja o nosso orgulho, peixinho, basta nos falte o ar e, imediatamente, caem por terra a nossa beleza e o nosso orgulho, enterrado sobre o nosso desespero. Ploque, arrependido, fez que sim com a cabeça. A partir daquele dia, embora continuasse a ser um peixinho azul e muito gracioso em seu porte, Ploque tornou-se mais simples e humilde. Compreendeu que, mesmo que enchamos a cabeça com caraminholas, se nos faltar o ar, poderemos deixar este mundo. E essa foi mais uma história aqui do canal da Alma de Boneca. Espero que tenham gostado. Até a próxima!